Neste sábado, às 17h30, debate governador de Rondônia. Os candidatos frente a frente, falando de propostas e debatendo o futuro do Estado. Você pode acompanhar ao vivo pelas rádios Massa FM de Jaru, Giparaná, Rolim de Moura, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena e Colorado do Oeste. E todas as emissoras da TV Alamanda SBT. Mediação do jornalista Darlison Dutra do SBT. Debate governador de Rondônia. Neste sábado, às 17h30, na TV Alamanda SBT e Massa FM. Eleições 2022. Vote com responsabilidade.